Vamos lá, vamos começar. Hoje, dia 6 do 4 de 2021, este belo mês, o melhor mês do ano. Hoje é o dia mundial da atividade física. Olha aí! Tudo bem que é triste, né? Porque é um dia da atividade física que ninguém pode estar conseguindo fazer atividade física direito. Todos os deportistas, professores de educação física, todo mundo que gosta, tem que ficar de luto hoje. Porque, realmente, você passar esse belo dia da atividade física sem poder fazer nenhuma atividade física, praticamente, eu acho que a única parada que está liberada para você fazer é dar uma corrida na rua, isso, né? Com as suas certas restrições. Não sei aí no estado de vocês, mas aqui em São Paulo, eu sei que muitos outros também, foi fechada todas as academias, parques, atividades aí, coletivas que sejam ali, luta, qualquer coisa que seja esporte, futebol, tudo está ali proibido e as academias estão todos fechadas. Então, estamos impossibilitados de fazer nosso belo exercício físico. Então, infelizmente, o que dá para fazer é fazer nossos belos kits em casa, abdominais e jumps, puladinhas, coisas que não me agradam tanto. Cada um tem, obviamente, a sua atividade de preferência. Com certeza, ficar pulando, fazendo burp em casa não é a minha. Então, infelizmente, estou parado enquanto as nossas belas academias estão fechadas. É triste. Então, pistolei, né? Pistolei porque estou sem fazer atividade física no dia da atividade física. É isso, bem triste. Confesso também que essa pegadinha de crossfit, Mahamudra e exercícios com peso do corpo, funcionais e essas circuitos maravilhosas, não é muito belporte. Eu vou falar que eu não gosto nem um pouco do negócio ali, mas a única atividade física mais aeróbica que eu gosto é um futebolzinho. Se você pensa em uma pessoa bichada, pensa em uma pessoa lesionada, sou eu, mas com a força da raça que nós temos aqui, nós continuamos fazendo as nossas atividades dentro do possível. Gosto de um basquetinho, eu gosto de fazer aeróbico, fazendo um esporte assim que é mais interessante. Gosto de nadar, apesar de não ter piscinas sempre disponíveis. Mas, de resto, eu prefiro uma musculação mesmo, levantar uns belos ferros aí, que ajuda, é uma coisa que eu gosto mais, alivia o estresse ainda por cima, alivia a mente. É muito bom. Então, é isso. Dia Mundial da Atividade Física, sem atividade física, não é triste. E lembrando que, devido a isso, eu fiz um belo investimento e está para chegar aí meus halteres, minhas anilhas, que eu conseguirei fazer uns exercícios maravilhosos dentro da minha residência. Vamos lá. Próximo. Gustavo Lima compra Lamborghini Urus de só duas milhas e meia. Aí você me pergunta, nossa, mas vale? Vale tudo isso? Mostrarei para você a foto da bela Lamborghini do Gustavo Lima. E vocês veem aí, vocês tiram as conclusões, vocês gostam, apetecem? O que vocês acham dessa belezinha aqui? Está aí, uma bela Lamborghini Urus. Exatamente essa que ele comprou, a amarela. Me parece que ela é um pouco mais esportiva do que a outra, está mais alta, né? Não é tão baixinha como as Lamborghini. É uma pegada meio que daqueles Porsche, sabe? Hã? Sabe daqueles Porsche Cayenne? Baby W também, tem umas BMW dessas. Parece. Porque geralmente a Lamborghini e as clássicas ali são aquelas mais assentadinhas esportivas. As clássicas são as que parecem uma Ferrari. Parece que essa aí tem que ter quatro portas. Geralmente a Lamborghini não tem quatro portas. Parece que tem uma maçaneta ali que é quase em cima ali do... Um modelo diferenciado. É tipo um SUV da Lamborghini. É quase um SUV da Lamborghini. É a puta Lamborghini, né? Parece um tanque de guerra. Bom, nesse caso eu caguei porque eu acho que as pessoas têm que gastar o dinheiro delas com o que elas bem entendem. Então ele deve estar com o cu cheio de dinheiro. Não tem muito que faltar. Ele provavelmente, se ele parar de ganhar dinheiro hoje, ele vai morrer ainda com muito dinheiro se ele não for tão otário. Então deixa ele gastar com o que ele quiser. É claro que eu não gastaria com um carro dessa forma. Eu gosto de dirigir, adoro um carro. Mas pra mim um carro ali que até uns 80 mil, 90 mil, no máximo uns 100 mil, se eu tivesse muito dinheiro já tá maravilhoso. Já acaba de bom tamanho. Eu não preciso comprar um carro de meio milhão, um milhão, que nem esse aqui, dois milhões e meio. Pra mim não tem necessidade. Eu gosto só de dirigir. Então qualquer carro pra mim é ótimo. Não seria algo que eu gastaria o meu dinheiro. Eu gastaria o meu dinheiro viajando, sei lá, conhecendo lugares maravilhosos, restaurantes, picas, sei lá. Eu não gastaria com um carro. É, eu também prefiro se eu tiver uma grana. Lógico, porque ele deve ter grana pra tudo, né? É, então quer ter grana pra quase tudo. Mas se eu tivesse uma grana que daria pra comprar um carro desse aí, eu preferia realmente viajar, passar um tempo em algum país da hora aí, conhecer lugares, gastar dinheiro indo pros hotéis, pica, nos lugares, aquelas coisas diferentes que tem por aí. Pelas experiências top. Não ia, não ia, não ia, não ia pensar com um carro. Mas, como cada um gasta com o que quer. Mas não. E se satisfaz com o que quer. E não podemos negar que é uma bela máquina. É uma bela nave. Parabéns, Gustavinho. E caguei. Aprecie com moderação. O que é um perigo. Isso é um perigo. Sabido, eu tenho algumas já, alguns comentários aqui sobre o nosso gostei, o pistolet, eu caguei. Galera, fique à vontade pra comentar o que vocês quiserem. Ou vocês perguntarem alguma coisa ou simplesmente dar um pitaco também, porque aqui é a hora do pitaco, né? A gente só fala merda aqui, fala borracha. É sempre bom, né? Falar um pouquinho, conversar um pouquinho, falar um pouco de besteira. É Rich, treinão de alta intensidade. Eu odeio, mas você que quer. É uma beleza pra quem que está querendo perder peso. Tem elástico pra quê? Só ouço desculpas. Eu acho que isso aqui foi uma leve. É, eu falei que eu tô treinando. Acho que isso aqui foi uma leve. Ainda assim, o elástico, né? Por mais que tenha elásticos com as tensões maiores, ainda assim, o elástico não vai fazer com que você ganhe a bela massa. Talvez, no máximo, pra alguns membros, né? Pra alguns grupamentos, você consiga manter ou diminuir a velocidade que você está perdendo. Eu acho que ele entra como um paliativo ali. É, um paliativo e quando você está podendo treinar normalmente, ele vem como um detalhezinho ali. Algo pra dar um estímulo diferente, você completar um estímulo. Eu acho que pra fazer só com o elástico. Eu acho que só a perna que é da hora, porque tem um exercício bem legal que faz. Você prende os elásticos, tá funcionando bastante, a galera tá usando bastante. Na primeira vez que a Pandemex apertou e a gente ficou bastante tempo aí sem academia, que foi de março até quase junho. A gente até conseguiu mais, né? É, segurão no elástico, né? É, então, eu treinei certinho todos os dias, cada dia, com um grupamento muscular com um elásticozinho. Mas, nessa segunda vez, agora, me deu uma bela preguiça, porque, obviamente, talvez seja muito esforço e tempo também, principalmente. Pra pouco resultado. Pra pouco resultado, pra pouco resultado. Eu também acho isso. Porque, realmente, as coisas na nossa bela companhia estão apertando um pouco e eu estava querendo trabalhar um pouco mais. E essa época sem academia, onde eu não tinha mais, assim, minha única tarefa sem ser a academia, sem ser o trabalho que eu tinha, eu preferia aproveitar esse tempo para trabalhar um pouco mais e adiantar algumas coisas. Então, eu acho que eu estaria perdendo tempo fazendo com o elástico, porque não ia ter tanto retorno. E eu ia continuar preenchendo o meu tempo ali, que era o tempo da academia. Então, eu preferi não fazer. É isso aí. E depois, a última coisa que eu estou dando é pistolando o Vitor em 3, 2, 1. Acho que ela praticamente acertou, né? Sim. Uau! Uma Vibe Transformers, que era a questão do carro, assim. Foi o carro. Uma bela máquina. Quem poder compre. O poder não compre. Claramente. Porque não vai conseguir pagar, né? Quem quiser, não vai nem conseguir. Vamos lá. Terceiro assunto aqui. Filho de Jair Bolsonaro, o Reinaldo Bolsonaro, cospe no rosto da própria mãe em vídeo. Esse aqui é exatamente, galera, eu não vou lembrar. É a manchete. É a manchete. É exatamente a manchete. Aí, falei, ué, para que o pequeno Bolsonaro iria cuspir em sua própria mãe? Aí, eu fui lá, cacei, achei. Era um vídeo de TikTok. Uma bela galhofa. Era um vídeo de TikTok, onde ele faz uma bela galhofa, ele faz uma pegadinha com a mãe dele, ele fala umas abobrinhas lá para a mãe dele falar que, 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 que. E aí, ele tá com a boca cheia de água e cospe na cara dela numa brincadeira e numa querendo render no TikTok. Claro, precisava de jogar uma bela borrifada de água na cara de sua mãe. Talvez ele podia fazer uma coisa, um tapinha, um sustinho, assim. Não sei. Mas, lógico que não é essa, não é o que apareceu aqui. Eu vou ler novamente. Antes de você dar o poteco, eu vou ler novamente a manchete. Filho de Jair Bolsonaro, vírgula. Renan Bolsonaro, cospe no rosto da própria mãe vídeo. É, então, na verdade, tem, nesse caso, eu caguei e pistolei. Eu caguei para o, para o vídeo do TikTok, se você for ver o vídeo, não tem nada demais, e pistolei para essa notícia sensacionalista, é, só para realmente denegrir ainda mais o nosso belo presidente. É, eu cago, belo presidente, calma, calma, o belo presidente foi só... Belo presidente. Foi só um certo decoro, mas, eu, como eu ia completar, eu cago para o nosso presida, é, mas, é, também, eu acho completamente, é, baixo você aproveitar uma notícia para denegrir ainda mais o cara. Ele já está fazendo merda por si só, ele já está se fudendo, ele já é burro e tal, a gente já sabe, então, está a notícia real, porque já tem muita notícia real para dar, agora, fazer o negócio desse é a toa, porque, realmente, o vídeo, é, tem vários vídeos, assim, no TikTok, no Reels do Instagram, que o filho vai lá e quer zoar a mãe para a mãe ficar pistola, talvez o cara se exceder um pouco, talvez sim, porque ele jogou água na cara dela, mas tem filho que dá susto para filmar e ser engraçado e tudo mais, então não foi uma coisa, ele estava, nitidamente, você vê que ele estava brincando com a mãe dele, talvez ele passou um pouco do ponto na brincadeira, talvez ele podia fazer uma outra brincadeira, mas, era uma brincadeira, mano, ele saiu xingando ele, ele deu risada e tal, era justamente para no TikTok render e ser uma brincadeira, então, não foi de malcriação e, porra, sabe, humilhando a mãe da mãe dele, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então, se você quer dar notícia ruim do Bolsonaro, já tem várias, você pode escolher para dar, não precisa mentir, você vai achar uma bela, uma bela de uma cagada que ele falou, só para ir vendo os discursos que ele dá toda semana aí, que você pega um monte, não precisa ficar mentindo, só sentar na live do Bolsonaro, que tem toda semana, toda semana tem a live dele, você vai estar recheado, no wall lá, você vai ter 5 mil notícias no wall, negativas reais dele, então, precisa mentir, né? Ah, isso, gostou, pessoal, eu cagou, então, eu caguei para o TikTok e falei para a notícia. Ah, entendi, muito bem explicado. O bom que, pesquisando isso aí, eu achei um outro TikTok maravilhoso do filho do Bolsonaro, que é um TikTok, uma música de armas e que é sensacional, eu estava conversando aqui, trocando uma ideia, quando nós estávamos em off aqui, como que essa galera do Bolsonaro curte um fuzil, né? Toda hora é um negócio com fuzil, um metralhador, etc. Os caras têm uma tara por arma, mas enfim... O cara deixou o Playstation para pegar no fuzil, os gritos de guerra, não tem nada a ver. Nada a ver, mas enfim, é a nossa galera aí. Vamos lá, então, passando para o próximo aí, isso aqui é também, aproveitando aí com os cancelamentos, as polêmicas que está tendo, vamos falar sobre a seguinte manchete. Restaurante é criticado por xenofobia ao chamar clientes de asiáticos muito chatos. Vamos contextualizar. Num restaurante lá da Austrália, um querido funcionário tirou a foto de uma comanda, de um pedido lá, e a seguinte comanda era essa daqui, que tinha uma coisa muito estranha. Então, esse é o history, o cidadão, e na comanda estava escrito lá, Two Very Annoyed Asians, que significa, né, para quem não sabe, que são dois asiáticos irritantes, né, para ficar mais coisa. Então, é isso que ele entendeu, porque aí provavelmente era o nome do cliente ou o número da mesa, e aí... O cara se for lá na brincadeirinha com o cara que cobra, normalmente é o garçom, e o cara cobra no caixa. A gente tem a legendinha que o cara fez no Easter, que é I Love My Staff, dando risada, que ele adora os funcionários dele, o time dele, e é isso. É, então, ao invés de ele escrever o número da mesa, ou talvez o nome, ou enfim, alguma referência para cobrar, né, o dinheiro do cara, o próprio garçom, na hora de tirar o pedido, ele escreveu esse belo título, e ainda o cara que recebeu a comanda adorou e postou isso no story. Ele achou que eles estavam arrebentando. É, nesse caso, eu acho que eu tenho que cagar, eu tenho que pistolar. Era uma piada, mas... Era uma piada, mas bem infeliz, né, então... Talvez o cara não fez na maldade, ele só quis brincar com a galerinha dele ali, mas realmente não é de muito bom gosto você... Falar um negócio desse para os clientes, né, eles nem vão saber, mas... Pô, você está num restaurante, os caras são os teus clientes, normalmente você tem que tratar muito bem os caras, e você acaba meio que insultando eles, mesmo que pelas costas, não é tão legal, né. Então, eu sou obrigado a pistolar, apesar de achar que foi uma brincadeira, mas realmente de muito mau gosto e que não deveria ser feito. Exatamente. Próximo. Está gostando, cara? Está bom, é. Hoje está mais animado, né. É, esse gostei, eu pusei o que aqui está melhor, porque na semana passada não tinha muita coisa legal. Mais relevantes. É, eles estão mais interessantes. Mais, mais, mais engraçadinhas. Mais engraçadinhas é mais legal. Olha ali o comentário. Oxi, que audácia deste povo. Mas é engraçado porque a Austrália, a maioria da galera é asiática, porque ele está ali na Oceania, né. É, na Oceania. Então, provavelmente, muita gente que está lá é asiática. É, porque está muito próximo da área. É, porque é verdade que a Austrália, por algum motivo, é meio parecido com o Brasil, logo que o Brasil, a diversidade é muito maior, mas a Austrália também é um lugar que vai ver imigrante de tudo quanto é lado, entendeu? Então, tem gente do mundo inteiro na Austrália. Porque eles foram colônias também, e aí eles hoje também têm, tipo, Canadá também, eles fazem esse estímulo para a galera de outros países ir, para ter mão de obra, gente especializada, porque lá tem pouca gente. Então, é isso. Não faz muito sentido na Austrália isso, entendeu? É, então vamos lá. Danilo Gentili fica com o rosto deformado para alerger a medicamento. É, ele... Você ficou sabendo disso? Então, parece que ele estava com algum problema lá, eu não vi direito o que ele estava, seria a dor de cabeça. Ele estava com algum problema sério lá, de coisa que ele não estava aguentando, e aí ele acabou usando os medicamentos lá, só que ele falou que ele é alérgico praticamente a todos os medicamentos, só que aí, nesse caso, o cara estava passando muito mal lá, eu não sei exatamente o que era, esqueci. Mas ele estava passando mal lá, o negócio estava incomodando muito ele, ele acabou tomando o remédio lá que o médico passou, e aí... E ele sabia que ia dar ruim. Ele sabe que a maioria dos remédios dá ruim, então, nesse caso, ele acabou tomando, e aí, vamos mostrar o que aconteceu com a face de Danilo Gentili. Olha só o que aconteceu com o nosso querido Danilo Gentili, ele regaçou com a cara dele, enxou tudo, empolou a cara toda. Meu pai... Não deu muito bom para ele, e aí ele explicou aí... Está deformado. É, a galera viu ele aí, todo zoado, e aí ele explicou o que aconteceu com ele, foi exatamente uma alergia ao medicamento que ele tomou. Caramba, que pesado. É, nesse caso, não tem nenhum que pistolar ou gostar, é cagar mesmo, porque, né, vai fazer o quê? Não, pistolar pelo que aconteceu. Não, mas... É o pistolaria. Não, não pistola não. O cara empolou a cara toda. É, então, na verdade, é um pistolo, na verdade, porque acontece, ele... Provavelmente, eu acho que ele sabia que ele podia ter alergia, mas devia estar tão chato o problema dele... É, eu vou tomar essa... Que ele foi arriscar para talvez, ah, talvez ia dar um efeito de um colateral, tá beleza, mas aí eu acho que a alergia pegou mais pesada do que ele imaginou e deformou a cara do cara, né? Mas, assim, também, eu acho que depois passa o efeito do remédio, volta ao normal, então, provavelmente não teve outra... É bom que o dele enxou a cara, foi enxar a cara, foi fechado, às vezes, a garganta, ou a respiração... É, a alergia é perigosa por isso, porque pode afetar a respiração, fechar a garganta, ou tampar o nariz do cara, e aí... Pelo menos foi só estético mesmo, e provavelmente depois de algum tempo... Exatamente. Agora vamos pôr na parte triste, parte triste do nosso podcast, que é a morte de Agnaldo Timóteo. Eu não ia botar isso, porque eu não gosto de botar coisas muito tristes aqui no nosso processo. Ela pesou o clima, pesou o clima. Mas vamos falar do Agnaldo Timóteo, acho que é um dos maiores cantores deste Brasil, e todos conheciam ele por ser o Belo Bordão, que na verdade não era dele, do Menino Menini. Mas... E é isso. É. Acabou que não resistiu ao Covid, já estava malzão um tempão já. É, tem que pistolar, não tem jeito. Triste. Realmente, o Covid está cada vez pior aqui no Brasil, a gente achou que já tinha passado pelo pior, e que as coisas nesse ano iriam caminhar para melhor, só que o que aconteceu foi que está completamente oposto. Estamos cada vez piores, e parece que tem agora milhares de novas variantes, então tem gente que está pegando, tendo outros sintomas que não existiam antes, está ficando um pouquinho mais letal, até para pessoas um pouco mais jovens, então realmente a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Aqui no Brasil está bem complicado. As pessoas têm que se cuidar e torcer para a vacina chegar o mais rápido possível e a velocidade aí ir aumentando, não tem jeito. Então vamos fazendo uma breve homenagem. É uma homenagem, né? É uma referência. Uma homenagem. Ô menino! Ô menino! Ô menino! Agora eu entendi a homenagem. Ô menino! Obrigado, você está bem. Ô menino! Ô menino! Pra mim a melhor passagem da Grão Timóteo é quando o cara fala que ele é gay e ele... Eu não sou gay, menino! Olha o que eu sou bem, sou bem! Maravilhoso. Eu não sou gay, menino! A Luciana Gimenez é maravilhoso. Quem nunca viu, procura no YouTube que é maravilhoso quando ele nega que é gay. Ele era gay, só que ele falou só em off para o cara lá. Na verdade ele nunca falou sobre isso. Ele falou em off para o cara lá. O cara soltou do nada no ouvido. O cara achou que todo mundo sabia. Eu não sei qual foi o cara do cara. Eu acho que o cara deu uma dissonção. Ele já sabia. Mas não é? Desculpa, Aguinaldo. Eu não sabia. Vai, vou ter sacanagem. Ele sabia que ele não queria falar e deu só para dar polêmica. Foi maravilhoso. Mas é isso, o é, Aguinaldo Timóteo. Descanse em paz e fique tudo bem com a sua família. E é isso. Triste. Mas vamos lá. Próximo. Isso aqui eu não sei. Eu boto umas coisas que não dá para entender. Simplesmente eu botei. Passo. Eu só passo. Diga sobre... Diga algo sobre Páscoa. O que você acha dessa data? Uma bela data. Data de amor. Data que tem a ver com Cristo. Maravilhoso. Gostei. Só que a galera usa para comer chocolate e gastar dinheiro. E vender. O mundo gira dinheiro. Gostei. Adorei. É isso. Gostou? Não comprei nem... Gostei. Gostou? Isso. Não comprei nem um chocolate. Nem um ovo. Tranquilo. Nem um sonho de valsa. Nem um sonho de valsa. Não alpino. Nada, nada, nada. Tem aqueles ovinhos de Páscoa. Tartaruguitas. Tem um ovinho da tartaruguita. Triste. O cara não comemora, né? Muito bem que a Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com o ovo, né? Nada a ver. Que é a ressurreição de Cristo, é isso? É. O Paixão de Cristo foi sexta-feira e abril é quando ele ressuscita, se não me engano. Se a gente tiver errado, corrige-nos, né? A gente também dá umas furadas feias aqui, né? A gente dá umas pisadas. A gente faz com muita dignidade, mas a gente acaba derrapando. Às vezes falta informação. A gente faz o que pode, né? Isso não é muito a nossa área, né? A gente quer aqui é trocar ideia e trazer as notícias, que é muito pra gente conversar tranquilo. Próximo e último dessa parte do Gostei Obsoléu. Aleluia. Hoje foi longo. O cara vai reclamar. O cara vai reclamar, pode ir embora. Gostei, gostei, vamos embora. O cara tava aqui. Não, esse realmente, esse Gostei Obsoléu tá muito bom, cara. Quando se alonga muito o quadro que era bom, começa a azedar. O cara começou bem, tava bom. Depois o cara mete na sequência. Ganado o Timóteo e Páscoa aleatoriamente. O cara destruiu. O cara levantou e derrubou o quadro no final. Essa é a opinião dele. Espero que você feche com chave de ouro. É, chave de ouro. Falaram sobre o belo filme Space Jam 2, que saiu no primeiro trailer. Sensacional. Eu adorei o Space Jam 1, que era com o Michael Jordan, dos Lunei Tunes lá. Que é maravilhoso. E agora vai ter o Space Jam 2 com o Leblon James. Maravilhoso. Gostei do trailer. Se for na mesma pegada do 1, acredito que vai fará muito sucesso. Porque, pô, Space Jam 1 com o Michael Jordan é um clássico, né? É, gostei. Vou até passar, eu tenho uma imagem aqui rapidinho, só pra vocês verem uma imagem. Não tem como não gostar. Uma imagem aí do trailer, que eu achei bem da hora, atualizado, achei muito bacana. E aí, hoje, ao invés de Michael Jordan, que já está aposentado, é o grande jogador aí, Leblon James. Uma imagem... E aí, quem é da nossa geração aí, gosta bastante, é um clássico. Quem nunca viu o Michael Jordan com os Lunei Tunes lá, né? É bem legal. Pô, muito bom. É legal, então, gostei, né? Espero que seja bom. Claro que é um perigo muito grande, né? Os caras se darem a fazer com outro astro do basquete e tal. Mas a ideia, a intenção e a ideia é boa, eu vi o trailer. O Leblon nem é tão carismático assim, eu espero que... Porque o Michael Jordan era muito carismático. Eu não adorava o Michael Jordan, ele era mó galilfeiro, pô. Só do cara ser tão louco de querer mudar os esportes, né? O cara era o caso do basquete, o cara quer ir pro basquete, ele volta pro basquete, que se for... O cara é muito excêntrico. Mas até é claro que o subelo Kobe morreu, talvez o Kobe seria até mais carismático do que o Leblon. Mas o Kobe morreu, né? O Kobe era mais carismático do Leblon. É, mas até no final do Space Jane 1, mostra no final ele indo jogar... Ele jogando baseball e errando tudo, porque eu acho que ele já tinha voltado, pô. Ele já tinha ido e voltado pro basquete, ali ele já tava... Já tinha parado tudo já, mas ele sacaneia ele lá no... Jogando baseball. Mas é isso, então finalizamos o gostei, o pistolei, o caguei aqui.